Olá, que bom estarmos juntos aqui. Para alegrar o teu coração e trazer fé à tua vida, lê esse princípio bíblico que vai aparecer agora na tua tela. Salmo 136, verso 1. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Como anda a sua gratidão? Todo momento é tempo de agradecer a Deus. Nos momentos difíceis, temos de agradecer ao Senhor, porque com certeza contaremos com o seu livramento. Nos dias felizes, temos de agradecer ao Senhor, porque é muita graça, é muitas bênçãos e dadas do Senhor. A gratidão irá transformar o nosso dia, porque não deixará o nosso coração seguir pelo viés da murmuração, do pessimismo e nos levará a contemplarmos que mesmo nos momentos difíceis ou até mesmo nos melhores dias da nossa vida, Deus tem nos preservado e derramado bênçãos em nossas vidas. Dedique um tempo agora para agradecer a Deus por tudo aquilo que vier em tua mente. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.